Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Dá pra me ver? Bota pra gravar. Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Donkey Kong! Donkey Kong! E aqui, aqui a gente... Me dá, me dá! Aqui a gente vai jogar Donkey Kong! Olha, pera! Olha para mim! Eu sou o rato! Eu sou o lukulekezika! Ei, fui! Está gravado! É muito engraçado! Aqui! Espera! Não! Aqui gente! Nós estamos no cheque! Olha, olha, olha! Morri! Pode ter alguma coisa para apoiar ele aqui? Aqui está ótimo para botar câmera! Não! É porque... Oh! Olha lá! Gente! Aqui! Você tem que botar assim! Para! Assim! Não sei se vocês conseguem ver o vídeo, só que eu sou pequeno! Não! 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 Eu já pedi o dia! Ai! Eu pedi o dia! É! Aí! Liga! Liga! Aí! Bora! Ah! Que dor! Matou! É que gente! Oh! Oh! Gente! Oh! Peguei o coração de um bem na frente! Eu e você! Estamos juntos! Com nós! Nosso samurai! É! Obrigada! Nosso samurai! Do... Coco! Eh! Voltei! Eu voltei! Au! Não entendi nada o que aconteceu, eu só sei que eu voltei! É porque eu morri! Eu sei! Só que... O que que eu faço? Tão! Ai! Não! Pode! Você tem que... Au! Vamos gente, tá engraçado Né gente? É porque eu acho difícil segurar um pipoca Gente Agora vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, leva, leva Uhul Agora mata esse cara aí Hora de troca Hora de troca Hora de troca Tá difícil Só que tá na hora da Troca 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 Minha Putinha de amor Eu Sou um cagão Sou um cagão É, até ela ficou preta Eu acho que esse vídeo tá horrível É, tá legal Hora de troca Hora de troca Pronto Pronto, eu só vou botar aqui Galera Pra quem não tá entendendo nada Eu e Miguel quando tavam jogando A gente Resolveu fazer vídeo A gente resolveu fazer vídeo Eu e vocês viram a gente já começando a gente já começando uma nova temporada Temporada Quem estourou o ouvido lá de um tamanho Eu Eu sou nova aqui no canal de Mungal Sou Só que não sou tão velho Miguel, a partir de agora não tem mais troca Por quê? Porque eu quero ser esse Eu fico muito mais fácil de se importar Você quer ser Donkey Kong, é? Ah, sobe aqui Sobe aqui meu parceiro Não, vem Vai, agora vai Um, dois, três e vai Ó, você vai usar mesmo Você só vai Pega aí as coisas Pera, pula e aperta Ah não, ela quer dar banho Só de três Pega aí as coisas Pera, tá distraindo muito Ó o que eu vou fazer Pera Oxi Toma aqui planta carnívora Comi aqui banana Eu tô alimentando a planta carnívora Pra lá Não me comer Eita Poxa Tá muito mal Conexão aqui No meu É, não sei Porque Se fosse No meu Eu ia morrer de risada Porque risada só é comigo E palhaçada Risada e palhaçada Pera Deixa eu seguir meu caminho em frente Eu ganhei uma moedinha Ah não Me deu bem Gugu Volta aqui um pouquinho Pula pra cá Tá bom Pode ficar Não, Zoco Eu tô alimentando a planta carnívora Olha, gente Eu tô bem Eu tô bem valente Peraí Como é Vamos ver se dando toda hora Eu acho que isso aí Pra quem não sabe Teve atualização de Brostad Brostad de sal Pegue meu balão Peraí Eita Só quem Medinho Olha Eu sei Gente Olha Olha a ponta E eu vou caramba Nossa Caminho secreto Gente Pra quem tem esse jogo Tem um caminho secreto Viu Olha aqui Meu caminho secreto Olha esse E pula Ah não Tentou roubar de mim Né Macaquinho Vem aqui 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 Isso aí Uma nova Foi muita sorte minha Né Foi Miguel nunca Sabia disso Eu sou sortudo Foi quantas bananas que ele tá pegando Só que foi boa Foi boa Tomar fase É bônus Fase bônus É Eba Que legal Fase bônus Buu Ah Hoje ele ainda matou o bicho Dois Duas vagas Que não prestam Não é nada Preciso de coração Não Hoje precisa de coração Gente Muito Pouco coração Pera Você tá vendo esse negócio Ah não Esse é o mesmo Banana Pera galera Pera Miguel volta aqui Miguel volta aqui O segredo O maior segredo É esse Hum Eu tenho três balões Me dá um O Miguel só ficou parado Pera Pegou o quebra-cabeça bem na hora Checkpoint Pega meu balão Só tenho Mais esse Pega meu balão Eu Eu pego Só tenho Matado Me deu Que é passar No mais perigoso Né Eu deixo Mais perigoso Por trás Ô burro Gente Tá difícil Ai gente A gente pegou uma fase Bom Foi muita sorte Sua né É Coroção Pra mim Eu precisava Miguel pode ir Pode ir Isso é bom Isso é bom Pera Vai Vai Se morrer Tem um Negócio Aqui Pra Nossa A gente Como é que Ele vai passar Por aqui Léo Me ajuda Como é que A gente vai passar Por aqui Ah Por ali Por cima Não sei se Vai ser difícil Aí Consegui Pera Pera Cá Eta Eta Só Só Pera Z Galera Eu morri Só Tenho Dois Balãs Se você não tivesse quebrado aquele negócio Aquele baú E eu ser mais tranquilo Né Léo É Mas você quebrou Não tinha como estacar o negócio E se eu desse Ter peito Também Ó Vou jogar Pega Eba Pelo menos eu voltei Me pega Ah Meu Deus Isso Isso Ai Amigo Nossa A gente É Vini já jogou Esse jogo Comigo É A gente Nunca Passou Até Aqui Sério Nunca Miguel Achei um negócio aqui secreto Eu tô aqui Eta Cai Pera Volta Porque a planta É Boa Segura Prazer Tá Difícil Né Léo Eu tô aqui Pega Aquela Bananinha Bronto Aqui Nossa Será que A gente vai Completar Gente É Tó Pra Pansar Pra Cima Ai Nunca Passou Até Aqui Gente Nunca Sério Nossa Tem Bicho Novo Tem Bicho Novo Eu tô Pelo Balão Por favor Pega Aí Sério Atravessou Pula Pega Droga Você Vai Pegar Você Vai Conseguir Ele Vai Você Ah Morreu Jack Point Ah Entrou Eu não vou trocar Viu Só Vem Galera Galera Seguindo Quando eu tava aqui Eu tinha pedido pra Miguel comprar 3 controles Pra vocês Pra vocês Poder Pelo menos 3 pessoas aqui no book cong Ou em outros jogos Porque Eu não sei se Juntos Poder Dar pra Deus Tome Aqui Se alguém morrer Agora Pelo menos Só um negócio Morre Você tem que morrer Morre E não Onça Balão Voltei É melhor Isso Né É Eu quis gastar Porque também Pra não Tirar Né Aqui Nessa Aqui Nessa Passe Não Pre Se Já Oh Meu Deus Eu dei Uma chutada Na ave Sério Eu preciso de uma coisa Muito importante Eu acho O caminho secreto Acho o caminho secreto Léo Léo não Olha Não Eu preciso de você E se tiver coisa Quebrar Você tem que pegar o balão Sério Pega o balão Ah não Uh Cavou Adeus Deus milímetros Deu Um dia Morrer Vai lançar o balão Lancei E pegou TP Fica aí parado Para Ou mataram Você Feito Aí Chegou Aqui Até Até Mais Rápido Né Ah não Essa Vamos Vou Isso Ah Você Que pegou Mas Eu Queria Ó Você Tem que Pegar Esse balão Por favor Tô fazendo Não Não Léo Não Léo Não Não Aff Tinha um negócio ali Para quebrar Puxa Ó Peguei a moedinha Pronto Me Me espera Para ir Para ir Eu te pego Eu te pego Eu te pego Pum 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 Se você quiser morrer Você pode morrer A verdade Que eu to com um negocinho Adeus Morre Mundo Cruel Pera Eu quero morrer Eita Você tá onde? Ali Nos queremos Ah não Esperto Agora pegar Aria bônus Pera Isso Aria bônus Aria bônus É boa Ela Dá para pegar Muitas Muitas Bônus Também Uma Muita Eita O negócio também fica se mexendo Então Eu tenho que apelar Tudo Não É bônus É bônus Então a gente não morre Ela vai morrer à vontade Muita sorte Eu fiquei com medo Balei para lá de novo Deixa eu ver O que acontece Se a gente ir para lá de novo Pegue o balão Eu fui para a bônus 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 Eu fui para a bônus